Oi pessoal, passando aqui numa estradezinha de um trio, na hora de ir embora, achei uma florzinha muito bonita num lugar que eles queimaram aqui, gostaria de apresentar ela pra vocês, coisinha mais linda coisa da natureza, muito bonita né gente, isso aqui olha, coisa maravilhosa aqui outra gente, mais aqui, são três pés maiores e um, meudinho aqui, dá pra ver a folha dele, tá vendo, tá aí, coisa da natureza, muito bonita né gente, obrigado vocês que assistiu o vídeo e se inscreva no canal, vou estar sempre colocando coisas novas pra vocês, beleza gente, um abraço a todos e fiquem com Deus